Por que Shanks é tão respeitado? O Ruivo é um dos personagens mais legais dentro da série de One Piece com poucas aparições e a sua aura de poder é algo que chega a ser inexplicável, temido por muitos, respeitado por todos. Com o pouco que vimos na série, podemos levantar alguns pontos para conseguir explicar como Shanks se tornou o último guardião do One Piece. Para o bem ou para o mal, aquele que quiser se tornar o rei dos piratas terá que passar por ele. Quer saber mais sobre o poderoso Shanks, o Ruivo? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro e Fusai na área com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje estou trazendo aqui um vídeo de Shanks, o Ruivo, porque ele é tão respeitado. Seja por imperadores, pelo governo mundial, pela marinha, seja no mar, seja na terra. O cara tem uma aura de respeito que não dá para negar. E eu vou trazer alguns pontos aqui das poucas aparições do Ruivo para tentar exemplificar e mostrar que realmente o Shanks sabe muito mais do que você imagina e é muito mais forte do que a gente pensa. Então antes de eu falar, aproveita para se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E agora sim, vamos falar por que o Shanks é o pirata mais respeitado de todos os mares do One Piece. Shanks é um completo mistério. O que eu acho mais interessante nos pontos atuais desse personagem é saber que há apenas 6 anos ele se tornou um imperador. Mas já conseguiu obter o respeito do governo mundial, seja com o Gorosei e dos fuzileiros navais quando o Sengoku era o almirante de frota. Vimos que o Barba Branca o respeitou o suficiente para até mesmo lhe conceder uma audiência privada e a sua equipe o deixou lidar com todo o enterro do próprio Edward e de Portigas de Ace. Binmon, que era um exército de gigantes, cita que seria usado para derrubar o Ruivo. Além do que, ele chegou ileso à Guerra dos Melhores após um confronto contra a Fera Kaido. O que eu acho que é seguro supor que talvez esse confronto tenha natureza diplomática pela velocidade de sua aparição lá em Martin Ford. Eu vim aqui para parar a guerra, mas se alguém quiser continuar, seremos os seus oponentes. Quando olhamos mais a fundo nas poucas aparições, mais perguntas do que respostas surgem nas nossas mentes. Mas algumas coisas ficam bem claras nesses pequenos fragmentos da história de Shanks o Ruivo. O primeiro ponto para todo esse respeito, sem dúvidas, vem obviamente de sua força individual. Seu status, Yonko, não veio por acaso. E se havia alguém em seu lugar antes como um imperador, ele derrotou. Se não existisse ninguém, Big Mom, Kaido e Barba Branca não interferiram nos movimentos do Ruivo sabendo que uma guerra com ele só traria baixas. Por causa da sua força, ele é temido e respeitado por todos os piratas. Com isso, podemos destacar outro ponto que coloca Shanks num patamar mais elevado e nenhum outro pirata tem. A força da sua equipe. Os piratas do Ruivo foram ditos por serem a equipe mais bem equilibrada e balanceada em questões de poderes. Shanks não tem uma frota. Ele tem poucos homens que são tão fortes como eles. Lucky Who e a sope e a lenda Ben Beckman que o diga. Só o nome dos seus tripulantes já é necessário para fazer grande parte dos seus inimigos tremerem e levantarem as mãos. Possivelmente foi algum desses que arrancou o braço do próprio Eustace Capitã Kid. O supernova que está mais próximo de Luffy na sua jornada para ser o rei dos piratas. Outro grande ponto sobre o respeito do Ruivo pelos mares vem de Shanks como o guardião. Muitas pessoas chegam a afirmar que Shanks pode ser o guardião de Left Tail, a última ilha da Grand Line. O que significa que ele impedirá que os piratas cheguem ao One Piece. Sua espada, Griffon, é ligada diretamente ao nome de um grifo. Um animal mítico que guarda tesouros. Algumas linhas podem ser adicionadas aqui através de teorias. Uma que eu gosto bastante e diz sobre a força do Ruivo é que aquele ovo no navio de Roger poderia ser o ovo de um grifo. E após o seu nascimento, Shanks acabou adotando ele, mas de alguma forma ele consumiu o Makubonumi e se tornou a espada de Shanks. Tem algumas lacunas, sim, mas pode ligar algumas coisas bem legais. O ovo de Roger, o nome da espada e o guardião do tesouro. A pergunta principal é por que Shanks se tornaria um guardião? Indo um pouco mais longe, ele pode ter feito até mesmo um acordo com o governo mundial, afirmando que ele protegeria o One Piece de ser encontrado. E isto faz parte de onde vem toda a sua influência, permitindo o seu encontro com o Gorosei. E se formos por esta linha, temos uma espécie de paralelo bem interessante com o próprio do Flamengo. Shanks, ao estar no navio de Roger, pode conhecer os segredos do mundo. Ele ainda não deve ter ido à última ilha, mas nem mesmo o do Flamengo foi e sabia muita coisa podre escondida. E como Shanks é forte demais para ser morto facilmente, o governo mundial prefere ter uma relação de extrema cooperação com ele do que uma relação de hostilidade. Este acordo com o governo mundial, caso exista, não é inteiramente verdadeiro. Enquanto Shanks realmente estiver guardando o tesouro, ele não estará fazendo isso apenas para manter o One Piece escondido e proteger o governo mundial. Ele está fazendo isso para garantir que o tesouro seja encontrado por alguém digno. Ou seja, aquele que Roger disse que iria superar toda a sua tripulação. A volta do soberano dos mares. Shanks espera a volta de Joy Boy. Dentre as possibilidades, Shanks também pode ter aprendido a verdade sobre o mundo e o século perdido. E até mesmo podemos assumir que esta verdade contém fatos desagradáveis sobre toda a criação e concepção do governo mundial. Shanks sabe que, embora o governo mundial esteja errado, ao derrubá-lo mergulharia o mundo inteiro no caos. E é por ser um cara bem razoável e um mediador que não está disposto a fazer esta escolha e ter que suportar o fardo de ter feito a escolha errada. Provavelmente porque ele não tem certeza do que viria após a queda do governo mundial. E nem mesmo se seria a melhor escolha para o mundo. Portanto, a sua resposta agora é viver uma existência despreocupada. E sem o objetivo como acumular poder, expandir o seu território ou tornar-se o rei dos piratas. Sua intenção é agir como uma força estabilizadora no novo mundo para manter a paz e garantir que nenhuma força, seja o imperador ou a marinha, fique poderosa demais. Como ele conhece muitos dos seus segredos e não pretende ser o seu inimigo absoluto, os fuzileiros navais e o Gorosei mantém todo esse respeito com o ruivo até certo ponto. E o mesmo vale para todos os outros imperadores. Shanks é uma força misteriosa, extremamente forte sim, e eles não sabem o que ele é afinal. Mas ele não é arrogante e por isso é respeitado pelos outros. Eu acho que isso mostra a principal diferença entre Luffy e Shanks. Enquanto ambos são pessoas justas, Shanks está muito mais consciente das consequências de todas as suas ações. E as mantém em mente quando vai fazer as suas escolhas e sobre o que ele vai fazer. Luffy, por outro lado, não se preocupa com os detalhes, consequências e sequelas dos seus atos. O que é certo e o que é errado não passa pela cabeça do Luffy. Ele apenas acha que tem que mudar alguma coisa e ele vai lutar até o fim. E é por isso que ele será o único a liderar a luta para derrubar o governo mundial. Luffy é como Roger que simplesmente faz as coisas sem pensar nos seus atos. Afinal, ambos eram da família D. O Ruivo deve ser a pessoa mais importante e poderosa de One Piece. Obviamente não é invencível, ninguém é. Mas temer sua aura é algo natural para qualquer ser humano. Seja em terra ou seja em mar. Se quiser chegar à última ilha, pode tentar. Mas esteja avisado, se quiser continuar, eu serei o seu oponente. Então galera, eu vou muito por essa linha de que Shanks talvez... Aquele encontro com o Goro assim seja realmente para o Shanks alinhar alguns fatos. E ele pode ter feito essa promessa de que manteria qualquer um que tentasse encontrar One Piece distante. Mas tem mais coisas nas entrelinhas. Na verdade, Shanks está esperando aquele que Roger disse que viria. Ele está esperando o escolhido que vai interpretar corretamente a história do mundo. Pode ser que Shanks realmente já saiba o que aconteceu no século perdido. E como o Doflamingo tem uma influência muito forte no governo mundial. Eu acredito que o respeito do Shanks vem muito disso. Ele é forte. Sim, mas por que o Shanks é forte? Porque ele treinou extensivamente para chegar no seu patamar atual. Mesmo quando ele era uma criança, ele já tinha o poder insano. O Bug mesmo disse que ele já era forte quando era uma criança. Sabemos que em One Piece temos alguns personagens que são fora de curva desde o seu nascimento ou desde a sua primeira aparição. Temos Barba Branca que era extremamente forte. Temos Roger que era extremamente forte também na sua juventude. Temos Garp. Temos Oden que é um ótimo exemplo. Shanks é uma destas pessoas abençoadas aí para ser um prodígio na questão de força, na questão de haki. E acima de tudo na questão de respeito. Mas e você meus amigos? O que vocês acham? Deixa aqui embaixo eu quero saber a sua opinião. Por que Shanks é tão temido e respeitado? Poderia Shanks ser alguém do mal? Ser o vilão final de Luffy? O que vocês acham? É possível ir para essa linha de que realmente Shanks tem uma dupla persona e trama algo por trás das cortinas junto com o governo mundial? Deixa aqui embaixo. Quero saber a sua opinião que essa gente faz um vídeo sobre isso. Mas é isso. Se você curtiu, deixa um likezão aí. Compartilha, chama os amigos aqui para o canal. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau.